Pra Cê Saber Romance passageiro que durou bastante Paixão de carnaval até o réveillon Sei lá o quê Só sei que eu quero, 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 quero Quero o que tiver de ser Sem nome eu quero O que tiver Pra Cê Saber Eu quero ser a sua fita preferida Aquele lance casual de longa data O seu caso de amor 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 O seu caso de amor